Olá meus amigos, vocês estão bem-vindos a mais um vídeo para o canal, hoje a gente está mostrando como é que está os poços de água aqui na Cavaceira, os barreiros estão lotados, estão cheios de água a gente começa mostrando aqui desse, vocês estão vendo aí, cheio de água para as últimas chuvas que caiu nessa região, foi muito favorável as águas aqui nos poços esses barreiros estão todos cheios, como eu falei, quando esse barreiro encheu, se passasse para o outro aí o outro, o outro de lá, todos estão no mesmo nível, minha na minha frente aqui, aqui ó tem uma passagem que liga desse para o outro de lá, aí está tudo no nível só, quando está de cheio tem muita água como vocês podem ver, está tudo no mesmo nível aí, então é uma beleza, né então pessoal, é isso aí, eu aqui na Cavaceira, mais uma vez aqui para apresentar para vocês como é que está a partura de água aqui eu trouxe aqui uma corda, aqui duas cordas e mais um mata-bixeira porque um amigo falou que tinha uma nuvilha aí com uma bixeira e podia ser uma das minhas, eu também não sei, né mas eu vim, não vi essa bichainha, estava andando por aí, aí vim até os poços para mostrar aqui para vocês como é que está bom, está favorável de água, esse poço já emendou com aquele, está tudo no nível só, muita água aqui, graças a Deus acho que até o mês de agosto, né vai ter água nesse poço, e dependendo das chuvas, se chover até se passar do mês de abril chovendo, chegar ao mês de mar chovendo, pode durar até mais, né acompanha no vídeo que eu vou mostrar um pouco como é que está, já mostrei aqui esses dois aqui e vai mostrar o que tem lá do outro lado, está certo, acompanha aí então pessoal, graças a Deus, vocês estão vendo aí a partura de água, né como eu já tinha falado no outro vídeo, que esse poço, ele, ó esse poço, ele é emendado com outro ali, que tem uma passagem de água, aí passa para o outro poço de lá o outro poço é bem comprido, esse também já vem até aqui, ó e o outro vai até lá no mato olha como é que está o outro poço aqui ele é bem longo, né, bem comprido e está bem cheio, ó as águas estão aqui, bem na beirada aqui, ó é muita água, graças a Deus, ó, como é que vai lá para o fundo lá, ó tem algumas barreiras por meio, sim, não está todo limpinho, né, mas tem bastante água, agora vamos ver o outro que passa para cá quando esse aqui está bem cheio, esse manda para aquele e esse último aqui, quando está cheio, sai ele está bem cheio, ó, está passando bem aqui na lateral quando ele está bem cheio, ele vaza lá por dentro de uma meleira ali, descendo na grota só que a grota ainda não está correndo água, né é quando ele está bem cheio, o lugar que ele passa para esse é ali onde eu passei, não está passando ainda aqui, ó aí esse aqui quando esse aqui enche muito, ele passa para esse mas eu estou percebendo que esse aqui está com o nível mais baixo que esse só quando aquele enche que ele passa para esse aqui a gente consegue vazar lá por os maumeleiros lá graças a Deus, ó, o terceiro poço aqui está indo lá nas margens do mato lá graças a Deus, bastante água, né tem chovido bastante e o tempo está quente, agora é meio-dia, né o tempo está quente, abafado, nuvem para o lado do Piauí pode qualquer hora, mas está uma chuvada aí então, vamos lá